Eu quero falar sobre educação e segurança. Em outubro, nós tivemos um novo atentado em uma escola pública de São Paulo, na zona leste de São Paulo, que deixou um morto e três feridos. Onde está o gargalo do Estado quando o assunto é segurança nas escolas? Faltam policiais, faltam psicólogos preparados ali para identificar possíveis ameaças, faltam os dois, como que os pais vão deixar os filhos tranquilos nas escolas no próximo ano letivo? Olha, ao longo do ano de 23, e claro, é sempre muito difícil identificar a ação de um lobo solitário. A gente foi desenvolvendo um mecanismo para tentar se antecipar, tentar prever. Nós contratamos hoje psicólogos, nós temos 550 psicólogos atuando na rede, mil seguranças privadas. A gente vai aumentar tanto o efetivo de psicólogos quanto o efetivo de seguranças. E estamos trabalhando no desenvolvimento de sistemas. Ou seja, é necessário que eu tenha um link maior entre a escola e a polícia. Desenvolvemos uma área de segurança cibernética na polícia civil voltada para esses ataques de escola. Então, é a turma que fica monitorando as redes de estudantes que podem, eventualmente, pensar num ataque. A gente, obviamente, lamenta muitos episódios que aconteceram esse ano. Os dois episódios, o da Vila Sônia e o de Sapopemba. Mas nós evitamos mais de 170. Ou seja, situações que a gente conseguiu monitorar, conseguiu se antecipar. A gente entrou com medidas protetivas no judiciário. Fizemos operações de busca e apreensão. Apreendemos os menores. Conversamos com os pais. Coletamos muito material. E a gente está desenvolvendo, se aprimorando cada vez mais nessa questão da segurança. Vários profissionais de educação foram treinados para ampliar o nosso programa Conviva. Para a gente estar mais atento à rotina, ao dia a dia, às mudanças de comportamento. E esse link, então, vai acontecer de forma mais fluida entre a escola e o setor de segurança cibernética da polícia civil e vice-versa. Porque, às vezes, aquilo que é detectado pela inteligência da polícia não chega no psicólogo da escola. E, às vezes, o que é detectado no psicólogo da escola não aciona nenhum tipo de alerta na polícia civil. Então, esse link é o que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que isso vai aumentar a efetividade dessa segurança que a gente quer promover para as nossas escolas. A ronda escolar é uma realidade, tem funcionado, a polícia militar tem estado presente. E a gente vai aprimorar isso para evitar o que aconteceu ao longo desse ano.